O lançamento das sondas Voyager, realizado pela NASA, representou um marco fundamental na exploração espacial, inaugurando uma era de viagens interestelares sem precedentes. Esta missão pioneira estendeu o alcance da humanidade para além da Terra, permitindo nos observar e compreender não só o nosso próprio sistema solar, mas também os vastos e misteriosos territórios além dele. Surpreendentemente, mesmo depois de mais de quatro décadas em serviço, 46 anos para ser exato, as sondas Voyager continuam a ser fontes valiosas de conhecimento científico, transmitindo dados relevantes e atualizados do espaço. É notável que apesar de suas limitações tecnológicas quando comparadas aos padrões modernos, as Voyagers permanecem como ícones da exploração espacial, com uma capacidade de memória que é minúscula em comparação aos dispositivos atuais, cerca de 3 milhões de vezes menor do que a de um smartphone comum, e uma velocidade de processamento tremendamente inferior, 38 mil vezes mais lenta que uma conexão de internet 5G, essas sondas continuam a superar as expectativas. Sua durabilidade e a riqueza das informações que fornecem são testemunhos da engenhosidade humana e do nosso desejo insaciável de explorar o desconhecido. Mas agora, em uma reviravolta surpreendente, a Voyager 1 se deparou com uma descoberta impossível. Mas o que elas estão fazendo agora? O que a espaçonave Voyager encontrará? É isso que vamos descobrir nesse vídeo, então fique ligado para não perder nenhum detalhe dessa história incrível. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro, muito leve e confortável. Ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um powerbank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados, usando o nosso cupom REALIDADE10, e ganhe um super desconto. O link está na descrição. Em 5 de setembro de 1977, de Cabo Canaveral, Flórida, começou uma jornada notável com o lançamento da Voyager 1 no espaço, impulsionada pelo foguete Titã. Apenas 15 dias depois, em 20 de agosto de 1977, a Voyager 2 seguiu o mesmo caminho, embarcando em uma jornada pelo cosmos. Sua missão principal era explorar os gigantes gasosos do nosso sistema solar, Júpiter e Saturno, e as luas que orbitam esses planetas. No entanto, esses bravos exploradores superaram em muitos seus objetivos iniciais, embarcando em uma jornada que os levaria aos confins mais distantes de nossa vizinhança celestial. A Voyager 1 e 2 estabeleceram inúmeros recordes durante sua viagem épica. Elas duraram mais do que qualquer outra espaçonave na história, e suas viagens as levaram mais longe da Terra do que quaisquer outros objetos feitos pelo homem. De fato, elas entraram no espaço interestelar, tornando-se os primeiros objetos criados pelo homem a fazer isso. Sua jornada para o espaço interestelar, além da esfera de influência do Sol e para o território inexplorado da galáxia, proporcionou aos cientistas dados inestimáveis. Como sondas interestelares pioneiras, a mais de 19 bilhões de quilômetros da Terra, elas continuam a surpreender os físicos com suas descobertas. A recente descoberta é uma dessas que os cientistas nunca poderiam prever. Examinaremos isso detalhadamente daqui a pouco. As realizações das sondas gêmeas Voyager têm sido nada menos do que espetaculares. Suas observações iniciais das luas de Júpiter e Saturno, feitas há mais de 40 anos, surpreenderam os pesquisadores e desafiaram as suposições anteriores sobre esses mundos distantes. Essas luas, que os astrônomos acreditavam ser tão inativas e fortemente craterizadas quanto a nossa própria lua, mostraram-se repletas de atividade geológica. A Voyager 2, em particular, alcançou vários marcos significativos durante sua jornada. Tornou-se a primeira espaçonave a passar por Urano em 1986 e, apenas três anos depois, realizou uma passagem por Netuno. Até hoje, ela permanece como a única espaçonave a ter se aventurado em tal caminho. Enquanto as espaçonaves continuam sua notável viagem, a NASA implementou uma série de medidas para estender suas vidas operacionais. Nos últimos três anos, componentes não essenciais e aquecedores foram desligados para conservar energia, permitindo que operem bem na próxima década, com uma data estimada para o fim da missão em 2030. Para os cientistas e engenheiros que fazem parte desta jornada extraordinária desde o início, a conclusão das missões Voyager é um momento agridoce. Sua dedicação e trabalho árduo levaram o projeto muito além de suas expectativas iniciais. Os dados retornados pelas Voyagers forneceram percepções valiosas, alimentaram inúmeras descobertas científicas e inspiraram gerações de pesquisadores e entusiastas do espaço. A Voyager 1 e a Voyager 2 não foram apenas espaçonaves comuns. Elas foram meticulosamente projetadas para serem plataformas estáveis, com uma taxa de rotação mais de 15 vezes mais lenta do que o ponteiro de horas de um relógio. Esse design minimizou qualquer desfoque visual enquanto as espaçonaves capturavam imagens e dados enquanto viajavam pelo espaço. Suas impressionantes capacidades de imagem começaram a surpreender cientistas e o público ainda antes de seus encontros com os planetas exteriores. As espaçonaves começaram a transmitir imagens de Júpiter enquanto ainda estavam a vários meses de distância do planeta. Essas primeiras imagens, revelando as nuvens giratórias do gigante gasoso e sua icônica grande mancha vermelha, encantaram o público no laboratório de propulsão a jato da NASA. No entanto, foi a descoberta de vulcões ativos na lua de Júpiter, Io, que realmente preparou o palco para as observações revolucionárias das Voyagers. Io, ligeiramente maior do que a lua da Terra, revelou-se o corpo mais vulcanicamente ativo do sistema solar. Os instrumentos das espaçonaves detectaram sinais peculiares de Io, que foram confirmados pelas imagens vívidas que capturaram. Essas imagens revelaram plumas vulcânicas altíssimas e uma superfície marcada pela ejeção de material vulcânico. Pelé, um dos vulcões mais notáveis de Io, exibiu uma erupção de magnitude impressionante, com uma coluna eruptiva que alcançou alturas 30 vezes superiores às do Monte Everest. Esta poderosa manifestação vulcânica espalhou material vulcânico sobre uma extensão territorial quase equivalente à área total da França. As espaçonaves Voyager capturaram mais de 33 mil imagens de Júpiter e suas luas, exibindo a beleza do planeta e a incrível diversidade de paisagens lunares no sistema joviano. Antes da recente descoberta impossível, as Voyagers vinham fazendo descobertas espetaculares desde o seu lançamento. Uma das descobertas mais surpreendentes foi a existência dos anéis de Júpiter. A descoberta desses anéis, apesar de serem delicados e quase imperceptíveis, revelou-se uma surpresa fascinante, acrescentando um elemento de mistério e complexidade ao gigante gasoso. Além disso, a Voyager 2 revelou que Europa, uma das 53 luas nomeadas de Júpiter, possuía uma camada de gelo acreditada a ser superior a 96 quilômetros de espessura. Esses achados desafiaram suposições anteriores sobre a natureza desses corpos celestes distantes e inspiraram mais investigações sobre a habitabilidade potencial de luas geladas. À medida que as Voyagers se afastavam de Júpiter, receberam uma assistência gravitacional que lhes proporcionou um impulso de despedida, impulsionando-as em direção a Saturno. Sem esse impulso vital, teria sido impossível para elas superarem a forte atração gravitacional do Sol e se aventurarem mais profundamente no espaço sideral. As duas sondas logo seguiram caminhos separados, cada uma rumo a novas fronteiras. O caminho da Voyager 1 a levou perto da lua de Saturno, Titã, que é envolta em uma atmosfera alaranjada e nebulosa. Os mistérios dessa lua despertaram o interesse dos cientistas, levando-a a mais estudos sobre sua química complexa. Depois a sonda virou para o norte, saindo do plano dos planetas e começou sua jornada além do reino do nosso sistema solar. A Voyager 2, por outro lado, embarcou em uma série de aventuras que a levaram aos planetas mais externos do sistema solar. Em 1986, fez um histórico sobrevoo por Urano, onde descobriu dez luas anteriormente desconhecidas, aumentando a contagem de luas do planeta. Três anos depois, a sonda alcançou Netuno, revelando as características notáveis deste distante gigante gelado. Durante seu encontro com Netuno, a Voyager 2 registrou velocidades de vento de até 1.600 km por hora, tornando-se o vento mais rápido já registrado em um planeta do nosso sistema solar. Enquanto a espaçonave passava a 4.800 km da atmosfera rica em metano e azulada de Netuno, ela proporcionou percepções sem precedentes sobre este mundo distante. Tritão, a maior lua de Netuno, foi encontrada como um dos lugares mais frios do sistema solar, com temperaturas superficiais despencando para menos 235 graus Celsius. Tritão também exibiu características únicas, incluindo vulcões de gelo que ejetavam gás nitrogênio e partículas geladas a 8 km em sua atmosfera fina. Essas descobertas expandiram nosso entendimento da variedade e complexidade dos corpos celestes em nosso sistema solar, mesmo nas regiões mais externas. Um indivíduo que desempenhou um papel crucial em estender as missões além de seus objetivos iniciais foi o renomado astrônomo Carl Sagan. Como membro da equipe de imagem da missão Voyager, ele defendeu apaixonadamente a captura de um último conjunto de imagens antes que as câmeras em ambas as espaçonaves fossem desligadas. Essas imagens ofereceriam um presente de despedida à humanidade, um último vislumbre de nosso planeta natal das profundezas distantes do espaço. A persistência de Sagan valeu a pena. No dia 12 de junho em 1990, a Voyager 1 virou sua câmera de volta para o sistema solar interno e capturou uma série de 60 imagens. A mais icônica entre elas, conhecida como Pálido Ponto Azul, permanece um símbolo inesquecível do nosso lugar no cosmos. Tirada de uma distância de 6,1 bilhões de quilômetros, é a imagem mais distante do nosso planeta já registrada. A Terra aparece como um minúsculo ponto azul pálido, quase imperceptível diante da imensidão espacial. A missão Voyager é uma história surpreendente de durabilidade e longevidade que se assemelha a uma história em quadrinhos de super-herói da era espacial. E mesmo após 46 anos, elas ainda estão lá fora, nos enviando dados valiosos dos confins mais distantes de nossa vizinhança cósmica. Agora vamos falar sobre seu arcaico sistema de fita de oito faixas. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Fitas de oito faixas eram a grande moda nos anos 70, e as sondas Voyager ainda as usam. Isso é um testemunho do gênio dos designers da missão, que fizeram com que essas fitas confiáveis resistissem ao longo do tempo. Mas você pode estar se perguntando, mas por que fitas de oito faixas? Nos primeiros dias da exploração espacial, o armazenamento digital como o conhecemos hoje ainda estava em sua infância. Portanto, eles precisavam de um sistema de armazenamento de dados confiável e durável, e essas fitas de oito faixas atendiam a esse requisito. O que é ainda mais incrível é que os dados nessas fitas não são apenas músicas comuns. São dados científicos preciosos sobre os planetas externos, luas e espaço interestelar. Essas fitas detêm a chave para entender alguns dos mistérios mais profundos do universo. Quanto à durabilidade, pense nisso. As espaçonaves Voyager estão expostas a temperaturas extremas, radiação cósmica e o vácuo do espaço. E, no entanto, esses exploradores ancestrais continuam seguindo em frente. É como enviar seus avós para uma caminhada pela floresta amazônica, e eles não apenas sobrevivem, mas prosperam. Quais foram as estratégias usadas que garantiram o sucesso dessa importante missão? Uma técnica importante usada nas missões Voyager foi as manobras de assistência gravitacional, e seu papel nessas lendárias missões interestelares foi nada menos que brilhante. Imagine duas bravas espaçonaves partindo em sua ousada missão de explorar os confins do nosso sistema solar. Para alcançar esses destinos distantes e coletar dados inestimáveis, elas precisavam de um impulso, algo mais do que seus próprios sistemas de propulsão poderiam fornecer. Aqui é onde as assistências gravitacionais entram em jogo. Em vez de confiar apenas em seus motores, essas espaçonaves realizaram uma dança celestial com alguns dos planetas mais pesados do nosso sistema solar, usando a imensa atração gravitacional desses gigantes para impulsioná-las em seu caminho. Essa manobra inteligente permitiu-lhes conservar combustível e ganhar a velocidade necessária para visitar múltiplos destinos em sua jornada. Vamos começar com o básico. A assistência gravitacional, também conhecida como estilingue gravitacional, trata-se de transferir parte do momento de um planeta para a espaçonave enquanto ela passa por ele. Imagine a Voyager 1 se aproximando de Júpiter, um gigante gasoso massivo com uma atração gravitacional correspondente. Com uma precisão que só poderia ser alcançada pelas mentes mais brilhantes no laboratório de propulsão a jato da NASA, a sonda passou por Júpiter no ângulo e velocidade corretos. A gravidade de Júpiter puxou a espaçonave, acelerando-a para uma velocidade maior. É como um impulso cósmico dando a Voyager 1 o impulso necessário. Mas é importante lembrar que se a Voyager 1 tivesse se aproximado de Júpiter no ângulo ou velocidade errados, o estilingue poderia ter sido um desastre cósmico enviando a espaçonave para fora de curso. A precisão necessária é impressionante. No entanto, os cientistas e engenheiros por trás dessa manobra acertaram, não apenas uma vez, mas várias vezes. Essas assistências gravitacionais impulsionaram as sondas em uma jornada de tirar o fôlego pelo sistema solar. A Voyager 2, por exemplo, usou assistências gravitacionais de Júpiter e Saturno para levá-la a Urano e Netuno. Isso foi crucial para tornar essa jornada possível. A missão não teria sido a mesma sem esse empurrãozinho. A Voyager 1 seguiu para o espaço interestelar e a Voyager 2 logo seguiu o mesmo caminho, tudo graças à precisão dessas assistências gravitacionais. O conceito por trás das assistências é simples, mas a execução é surpreendentemente complexa. A grande jornada da Voyager 2 exigiu muita precisão. Perder qualquer um desses impulsos poderia ter significado uma missão fracassada. Mas as pessoas por trás dessas missões eram determinadas e incansáveis em sua busca pelo conhecimento. Embora as missões Voyager tenham utilizado manobras de assistência gravitacional para navegar pelo cosmos, elas não teriam sido possíveis sem um elemento essencial, a Rede de Espaço Profundo, DSN. Pense nela como a linha telefônica interestelar que nos manteve conectados com nossas incríveis sondas Voyager enquanto elas viajavam para o grande desconhecido. Então, o que exatamente é a Rede de Espaço Profundo? Ela não é tão chamativa quanto uma espaçonave, mas é igualmente vital. A DSN é uma rede de antenas de rádio maciças estrategicamente localizadas em várias partes do mundo, incluindo Califórnia, Espanha e Austrália. Esses pratos gigantescos, variando de 26 a 70 metros de diâmetro, são como megafones cósmicos, permitindo-nos comunicar com espaçonaves que viajam além do nosso planeta. Agora vamos falar sobre seu papel nas missões Voyager. As duas sondas, com suas câmeras, sensores e instrumentos, eram essencialmente nossos olhos e ouvidos na imensidão do espaço. Para dar sentido aos dados que enviavam de volta e para lhes dar novas instruções, precisávamos de um sistema de comunicação robusto, e foi aí que a DSN entrou em ação. Imagine isto. A Voyager 1, a caminho das extremidades do sistema solar, envia uma mensagem de volta para a Terra. É um sinal fraco viajando à velocidade da luz. À medida que atravessa o espaço cósmico, ele enfraquece. Quando chega à Terra, é quase um sussurro. Mas as colossais antenas da DSN estão prontas para captar esse sussurro. Elas se fixam no fraco sinal das sondas e o amplificam, transformando-o em dados que os cientistas podem analisar. A DSN não apenas recebe sinais, ela também envia comandos. Veja bem, missões como a Voyager são dinâmicas. Cientistas e engenheiros precisam ajustar seus planos, redirecionar as espaçonaves ou ajustar seus instrumentos. Eles enviam esses comandos via DSN, que os transmite para o espaço para alcançar a Voyager. É uma conversa bidirecional entre a Terra e os objetos mais distantes feitos pelo homem no cosmos. Uma das coisas notáveis sobre essa rede é que ela opera 24 horas por dia, 7 dias por semana, ouvindo incansavelmente esses sinais distantes, mesmo quando estão a bilhões de quilômetros de distância. Enquanto as espaçonaves embarcavam em suas incríveis jornadas, a DSN garantia que nunca estivessem verdadeiramente sozinhas. Ela preencheu a lacuna entre nosso planeta e o desconhecido, permitindo-nos explorar os planetas externos e aventurar-nos no espaço interestelar. Em essência, a rede de espaço profundo não é apenas uma coleção de antenas. É nossa linha de vida para o cosmos. Ela garante que as histórias das missões Voyager continuem a ser escritas, mesmo enquanto as espaçonaves viajam além do nosso sistema solar, para o território inexplorado do espaço interestelar, conhecido como Heliopausa. Mas afinal, o que é a Heliopausa? E que descoberta incrível a Voyager fez lá? À medida que as sondas Voyager prosseguiam em sua odisseia pelo espaço interestelar, enfrentavam um desafio crucial. A travessia da Heliopausa. Essa fronteira distingue a esfera de influência do Sol do imenso vazio do espaço interestelar. A posição precisa dessa demarcação permanecia um enigma, cercada por diversas suposições e teorias. Estimativas iniciais colocavam a Heliopausa tão perto quanto Júpiter, mas cálculos posteriores refinaram nosso entendimento. Em 1993, projeções do astrônomo Bill Gurney colocaram a Heliopausa entre 116 e 117 unidades astronômicas. Para colocar isso em perspectiva, uma unidade astronômica é aproximadamente 150 milhões de quilômetros, equivalente à distância entre a Terra e o Sol. As projeções de Gurney mostraram-se notavelmente precisas, já que a Voyager 1 atingiu a Heliopausa cerca de 20 anos depois de suas previsões, e detectou o aumento esperado na densidade do plasma. No entanto, isso levantou uma questão intrigante. Quando a Voyager 1 atingiu a Heliopausa, observou um aumento na densidade do plasma, mas não uma mudança significativa na direção do campo magnético ambiente. Isso foi inesperado, porque se a espaçonave tivesse viajado de uma região onde o campo magnético se originava do Sol para uma onde vinha de outras estrelas, uma mudança notável deveria ter ocorrido. Quando a Voyager 2 alcançou a Heliopausa na mesma distância de 120 unidades astronômicas da Terra, igual a sua sonda irmã, ela adicionou mais um elemento ao mistério ao não registrar alterações no campo magnético. Modelos teóricos prevendo o comportamento da heliosfera e sua interação com o ambiente interestelar enfrentaram desafios devido a essas observações inesperadas. Esperava-se que a heliosfera flutuasse em sincronia com o ciclo solar de 11 anos do Sol, mas isso não estava alinhado com os dados coletados pelas Voyagers. O vento solar, que flutua com o ciclo do Sol, estava no seu ponto mais forte quando a Voyager 2 chegou à Heliopausa. A posição prevista da Heliopausa deveria ter sido mais distante do que 120 unidades astronômicas, adicionando ainda mais mistério. No entanto, os dados das Voyagers forneceram informações valiosas para refinar modelos teóricos. Os cientistas agora acreditam que nosso Sol fez a transição de uma zona quente e ionizada para uma seção parcialmente ionizada de nossa galáxia. Essa transição provavelmente foi desencadeada por supernovas próximas, estrelas antigas que explodiram no final de suas vidas e aqueceram a área circundante enquanto removiam elétrons de átomos adjacentes. A fronteira entre essas regiões pode ser comparada a uma beira-mar, com ondas turbulentas e campos magnéticos misturados. Embora o grau de turbulência possa variar, as observações das Voyagers revelaram pequenas mudanças perto da Heliopausa, mas variações insignificantes em escalas maiores. Os maiores exploradores que os humanos já viram, a Voyager 1 e a Voyager 2, continuam suas jornadas solitárias pelo espaço interestelar, deixando para trás os planetas e luas que um dia chamaram de LAR. Mas o que espera esses viajantes incansáveis? Estamos em meio a um intrigante quebra-cabeça do universo, mas considere estas possibilidades. As sondas Voyager agora seguem caminhos diferentes, com a Voyager 1 indo em direção à constelação de Ophiuchus e a Voyager 2, dirigindo-se para a constelação de Cetus. Apesar de algumas previsões científicas sugerirem um fim cósmico em 2030 para as sondas, é provável que elas sobrevivam além da humanidade, talvez por milhões de anos. Um dia elas podem encontrar outros sistemas estelares, trazendo consigo uma mensagem de uma Terra há muito perdida. Imagine uma civilização alienígena se deparando com esses antigos artefatos da engenhosidade humana, carregando o disco de ouro, uma cápsula do tempo de nossa existência. Quem sabe quais mistérios eles podem descobrir? Se você ficou até aqui, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Comente o que você acha da história incrível dessas sondas que estão fazendo história na exploração espacial. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho